Alô Paulo, eu queria que você assistisse com a gente um quadro que chama, já que a gente está falando de política, chama Mentira FM. O que a gente faz? A gente fabrica uma notícia esdrúxula, coloca no rádio de um táxi, põe a notícia para tocar e vê como as pessoas reagem com essa notícia. Veio invasão dos marcianos. Por aí, por aí, como exatamente. Bom, assisti Mentira FM, agora vocês vão ver como as pessoas reagem ao descobrirem que a FIFA tirou a Copa de 2014 no Brasil. Olha só. E agora, uma notícia de última hora. A Copa de 2014 não será mais no Brasil. É isso mesmo, mentira. A delegação da FIFA, que veio acompanhar as obras de construção e adequação dos estádios brasileiros, disse que é impossível o Brasil cumprir os prazos a tempo de sediar a competição. Não sabia dessa. Caramba. Sabia dessa, já? Não quer falar? Não quer falar disso? E existe o meu que não vai ter. É. Já não vai deixar. Olha quando é fechado. Nem carpir o terreno, não vou nem carpir. É isso, rapaz. Vou plantar a mandioca lá. A delegação da FIFA disse que é impossível o Brasil cumprir os prazos a tempo de sediar a competição. Não é só questão de estado. É tudo. Não tem aeroporto que funciona, não tem pranto que funciona, não tem pranto que funciona. Não tem nada, não tem pranto que funciona. São Paulo tem Apple, tem feiras, tem cidade loca, não tem hospedagem. A gente não tá com a Copa do Mundo. O que eu queria dizer? É por causa de um show. Já foi um caos pra achar um hotel. Imagina pra Copa do Mundo. Que veio gente de tudo quanto é canto. A Copa de 2014 não será mais no Brasil. Ninguém queria com a mão no bolso aqui. O privado não queria, o governo não queria, a prefeitura ninguém queria. Eu achei que era especulação. É uma briga política isso. Não, essa é uma briga política também. Mas na África do Sul estava bem pior a situação e saiu a Copa. Agora eles têm que, quando decretam que vai ser um país, eles já têm que saber se vai dar condições ou não. A coisa da FIFA veio aqui, olhou e falou, vocês estão de palhaçada, né? Só pode, sinto muito. Vai ter no Chile. Eu falei pra ele que queria sair daqui enquanto eu tô passando no Paraguai. Mas daqui eu não ia ficar. É, eu acho que vai virar um caos. Dá. E tá de ladrão, gente? Copa do Mundo não vai ser mais um ladrão. Eu vou querer fazer de tudo, protesto. Vamos lá para a cidade. Vamos fazer passeatas de nós e da Copa.